Olá, amigos do Manto Juventino. O Juventus enfrenta a Portuguesa na sexta rodada da Copa Paulista 2024, que também é a primeira partida do segundo torno, o jogo de bola. No jogo de ida, Juventus e Portuguesa empataram em 1x1 na Javari. O gol Juventino foi marcado por Marlon. A Portuguesa dominou as ações no primeiro tempo, chegando ao seu gol aos 24 minutos. Gol do ex-Juventino Guilherme Portuga. A lateral direita Juventina foi completamente dominada pelo ataque luso, obrigando o professor Marcel Barbosa a improvisar jogadores no setor. O Juventus foi superior na segunda etapa, chegando ao empate com um golaço de Marlon aos 7 minutos. Marlon foi expulso na partida. Em seu último confronto, a Portuguesa venceu o São Caetano por 1x0, atuando fora de casa. A Portuguesa ocupa a liderança do grupo 5, com 11 pontos conquistados em 15 possíveis, com um aproveitamento de 73,3%. Três vitórias e dois empates. Oito gols marcados e dois gols sofridos. Saldo positivo de seis gols. Em seu último confronto, o Juventus vencia com facilidade a frágil equipe do Suzano por 2x0, mas acabou cedendo o empate, novamente com fadas no setor defensivo pelo lado direito. Os gols juventinos foram marcados pelo zagueiro Renan Diniz e pelo atacante Maikin. O Juventus ocupa a terceira colocação do grupo 5, com sete pontos conquistados em 15 possíveis, com um aproveitamento de 46,67%, uma vitória e quatro empates, sete gols marcados e seis gols sofridos. Saldo positivo de um gol. A portuguesa já participou anteriormente de 10 Copas Paulistas, sagrando-se campeã em 2020. Até o momento, jogou 147 vezes, com 65 vitórias, 41 empates, 41 derrotas, 201 gols marcados e 143 gols sofridos. O Juventus já participou anteriormente de 22 Copas Paulistas, sagrando-se campeão em 2007. Foram 389 jogos, 133 vitórias, 93 empates, 113 derrotas, 447 gols marcados e 418 gols sofridos. O Juventus é o clube que mais vezes participou e mais partidas estudou na história da Copa Paulista. Estamos no estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, mais conhecido como Canindé. Tem capacidade para 21 mil torcedores e grama natural. Foi inaugurado no dia 11 de novembro de 1956 e pertence à Associação Portuguesa de Desportos. Está distante, seis quilômetros da Javari. O Juventus anunciou a chegada dos jogadores Júnior Santos, lateral direito, 1,79, 71 quilos, 25 anos, vindo do Atlético Cearense. E Marquinhos Brasillon, atacante, 1,80, 78 quilos, 24 anos, vindo do Real Brasília. O professor Marcel Barbosa cumpriu suspensão automática no jogo contra o Suzano, pelos três cartões amarelos, e poderá comandar a equipe do banco de reservas. O zagueiro Ricardo Santana e o volante Léo Couto estão pendurados com dois cartões amarelos. A provável escalação do Juventus para a partida contra a portuguesa é André Dias no gol do capitão, Júnior Santos estreando na lateral direita, Dutra, Renan Diniz e Luangana, Néries, Curirim ou Léo Couto, Maçom, Maiquinho, Pedro e Cezinha. A portuguesa não poderá contar com o seu técnico Alandotti, que recebeu dois cartões amarelos no jogo contra o São Caetano, e cumprirá a suspensão automática. Com isso, César Michelon, auxiliar e exagueiro da portuguesa na conquista do Brasileiro de 1996, será o técnico do confronto. A escalação provável da portuguesa é Rafael Pascual, Ciência, Cauã, Marco e Tales, Hudson, Jonathan e Guilherme Portuga, Carlos Henrique, Maceió e Cadeiro. Os jogadores juventinos que já deixaram o elenco são Léo Mago e João Lucas e o volante João Henrique. Tivemos informações que o zagueiro Ricardo se desligou da equipe do Juventus logo após a partida contra o Suzano. É mais uma baixa, se juntando a outros jogadores que já haviam abandonado o clube durante a competição. Assim como o Juventus, que perdeu alguns jogadores ao longo da competição, a portuguesa também. Tales, lateral direito, foi emprestado para o Vair. Denis, volante, foi emprestado para o Internacional e o atacante Fabrício foi emprestado para o Toluca do México. Agradecemos, amigos Max Figueiredo e Paulo Sintra da Setor 2 pela colaboração neste vídeo. Curtam, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima!